Neste capítulo extraordinário, temos a instituição da solenidade anual do dia da expiação, que abrigava em seu significado maior o conteúdo do evangelho de qualquer outra instituição de direito cerimonial. Era uma instituição, um cerimonial extremamente importante. A questão tem a ver com o sacrifício anual em que toda a nação estava envolvida e interessada. Todo o serviço deste dia foi confiado ao sumo sacerdote. O povo tinha que observar religiosamente este dia com santo descanso e santa lamentação pelo pecado. Isso devia ser para eles por estatuto perpétuo, para sempre. Agora, amigos, é importante lembrar que em qualquer tempo, durante o ano, quando um pecador apresentava a oferta e confessava seus pecados, uma expiação era feita por ele. Ele era perdoado. Seu pecado era simbolicamente transferido para o santuário pela ministração do sangue da oferta e pela queima das partes da vítima no altar. No entanto, a completa expiação ainda não havia sido feita. Embora o pecado fosse perdoado, o pecador devia continuar no caminho da obediência. Se falhasse e negligenciasse em afligir sua alma, no dia da expiação, todos os pecados perdoados retornariam e ele morreria. Sua única segurança estava em permanecer firme até o fim. No dia da expiação, o sangue do bode do Senhor simbolicamente removia esses pecados do santuário, fazendo expiação também pelo tabernáculo, purificando-o do pecado. Algumas lições importantes da leitura de hoje a respeito do pecado e a respeito do perdão. Número 1. Igualdade da necessidade de todas as pessoas sob o antigo pacto. Aqui, Arão teve que fazer expiação por si mesmo, então pelo tabernáculo, o altar, o lugar santo, assim como por Israel. Todos tinham a mesma necessidade de expiação. Todos nós precisamos estar cobertos pela expiação. Número 2. Ninguém poderia expiar adequadamente seus próprios pecados. Todos precisamos da ajuda uns dos outros e, finalmente, da ajuda do nosso Deus. 3. A provisão final para o perdão dos pecados não é revelada neste sistema. Clama por um melhor pacto, um grande sumo sacerdote, um excelente portador do pecado, que é Jesus Cristo. Por isso, graças a Deus, porque em Cristo recebemos perdão completo, perdão perfeito, que está disponível para você neste momento. Desfrute de um dia abençoado pelo Pai Celestial.